Convidei a comadre Sebachana Gritava A, E, O, U, Y Gritava A, E, O, U, Y Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei Sebachana pelo braço E gritei, não faça sujeira O chachado escrito na gafieira E Sebachana não deu mais pra casa Ela gritava A, E, O, U, Y Gritava A, E, O, U, Y A imagem meu No tronco do Juremar A imagem meu No tronco do Juremar Foi um sinal bem triste Morena, fiquei a imaginar Será que é nosso amor Morena, que vai se acabar Você bem sabe que a Emma Quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, menina Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Pra esse amor se acabar Vem, Morena Me beijar Dá um beijo Nesse medo Vem, Morena Me beijar Dá um beijo Nesse medo A imagem meu No tronco do Juremar A imagem meu No tronco do Juremar Foi um sinal bem triste, Morena Fiquei a imaginar Será que é nosso amor, Morena Que vai se acabar Você bem sabe que a Emma Quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, menina Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Pra esse amor se acabar Vem, Morena Me beijar Dá um beijo Nesse medo Vem, Morena Me beijar Dá um beijo Nesse medo Me beijar Amém. Amém.